Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, blog de resenhas literárias, dicas para escritores, do Nitro Dungeon, que é o blog de dicas de RPG, e aqui no YouTube eu tenho o canal do YouTube Eric Newton Inglês por Skype, que é um canal de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Continuando a série sobre vídeos de descrições e narrativas, onde trago sugestões, dicas e técnicas para escritores iniciantes a melhorarem suas descrições de cenário, personagem, eventos e tudo, hoje nós vamos falar de símiles. Similes. E o que são símiles? Simile é uma figura de linguagem através da qual alguma coisa é equiparada à outra, através de termos diferentes que se unem com a palavra como alguma outra semelhante. Então o simile é comparação, você está comparando uma coisa com outra coisa. É um método poderoso de descrição, narrativa, para você incrementar suas descrições, porque além de descrever, ajuda a construir o mundo ficcional da sua narrativa. Então boas símiles, boas comparações, que ajudam também na visualização do leitor, elas são originais, são criativas, são inteligentes e até muitas vezes engraçadas. Então como e quando usar símiles? A forma mais simples de símile é quando a gente monta frases com a palavra como. Então vou dar alguns exemplos. Meu irmão é teimoso como uma mula. Seus olhos brilhavam como esmeraldas. Ele era bom assim, ele era bom como um santo. Ele era redondo como uma laranja. Ou a coisa era redonda como uma laranja. Mas qualquer outra forma de comparação cai dentro dessa figura de linguagem da símile. Então, por exemplo, Ela tinha a pele tão branca quanto a neve. A moça parecia uma estátua. Então usar o termo parecer. Quanto? A menina era delicada tal qual uma flor. Isso é uma símile, comparando a menina com uma flor. A criança pulava feito um coelho. Meu coração batia forte que nem um tambor. A população sofria igual a uma criança que perde um brinquedo. Você pode criar toda uma frase para comparar com outra e fazer essa comparação e aludir várias coisas na mente do subconsciente e no consciente do seu leitor. Por exemplo, Ela recebeu a notícia como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. Então você passa aquela impressão emocional por meio de uma símile. Existem muitas outras estruturas que são utilizadas para fazer símiles. Como, por exemplo, Tão alto quanto, Tão adjetivo quanto, Tão rápido quanto, Mais alto do que, Ou mais do que, Ou menos do que, Mais escuro do que outra coisa. Então tem várias formas de a gente fazer e estabelecer comparações para poder enriquecer e trabalhar mais as suas descrições. Então, por exemplo, O Uifu, Os uivos do monstro, A fez recordar dos ganidos dos cachorros De seu vizinho quando estava com fome. Então aqui, A fez recordar Toda uma passagem que faz uma comparação entre os uivos de um monstro, O alienígena, por exemplo, Com os uivos, Com os ganidos de fome dos cachorros do vizinho da infância dela. Fiz uma símile usando um flashback. Você pode fazer isso, Qualquer comparação cai dentro da figura de linguagem da símile. Então, o que é a importância da símile? A símile, ela ajuda você a criar o seu mundo ficcional, A você fazer a imersão do leitor no mundo da sua narrativa. E essa é uma dica especial, principalmente para quem escreve fantasia, Ficção científica ou algum romance, assim, Que passa num mundo paralelo, Diferente do nosso, É que você pode usar símiles para poder construir o seu mundo. Então você usa símile, Comparando algo do seu mundo ficcional, Com outra coisa do seu mundo ficcional. Para manter a imersão. A criação de mundo é esse entrelaçamento De referências que você faz Dentro de um romance, E que vai forjando esse mundo Na mente do leitor. Eu estou fazendo isso lá com a marca da caveira. Todas as símiles, A maioria das símiles, Eu tento relacionar com elementos dentro do mundo. Então vou dar um exemplo aqui. O dragão Verminax Era maior do que o palácio do sultão de Al-Kadesh. Então aqui um exemplo de narrativa de fantasia. Você trabalha um elemento do mundo, Compara com outro elemento dentro do mundo. E com isso você sedimenta o mundo ficcional Na mente do leitor. E ainda, Junto, usando a técnica da símile, Você passa para o seu leitor Mais informações sobre o seu mundo, O seu universo, Mais detalhes. Isso pode ser usado, Isso deve ser usado na narrativa. Isso é usado em vários tipos de narrativa. Tem romances realistas. Um escritor, né, Assim, Hábio, Ele, por exemplo, Fazendo um romance no século, Na década de 50, As símiles são feitas dentro do contexto Da década de 50, No Brasil da década de 50, por exemplo. Você faz as símiles dentro do contexto. E isso mantém a imersão do leitor No fluxo narrativo. Agora, Um ponto sobre símiles E ponto de vista narrativo. Procure usar símiles Que façam sentido Dentro do ponto de vista narrativo Que você está adotando ali Na cena, Ou na história inteira, Ou numa parte da cena. Então, se uma história Está sendo narrada Pelo ponto de vista de uma criança, Por exemplo, Símiles muito eruditas Ou que demonstram conhecimentos Muito acima da criança, Elas irão quebrar a imersão, Porque o ponto de vista está na criança. Você usar uma símile Que quebra isso, Uma símile Que é uma comparação Com conhecimentos e coisas Que estão além do conhecimento Da sua criança, Que é o seu ponto de vista, Isso vai Quebrar Essa imersão O envolvimento Do leitor. Então, como por exemplo, Aninha Viu que o monstro Era tão grande Quanto sua mãe. Aninha pequenininha Tem lá seus quatro aninhos. Então, para ela O monstro E a mãe A mãe é enorme É gigantesca E o monstro é gigante. Agora, para nós Que é leitor A gente sabe Você está lendo a história Sabe que a Aninha É pequenininha E você vai entender Que aquele é o ponto de vista Da Aninha E que o monstro Normalmente tem Autor de humano, por exemplo. Agora, uma observação Sobre símiles Que é a quantidade Da símiles. A símiles Elas chamam muito A atenção do leitor. Então, por isso Se recomenda Que você dê Um espaçamento Na símiles. Então, você faz Uma comparação Numa frase Dá um tempo Para fazer Uma outra comparação Porque senão Quando a gente lê Isso carrega muito o texto A símile é ótima Ele caiu Como um saco de batatas Por exemplo Dá aquela imagem Melhor do que ele caiu No chão Porque a imagem Fica forte Mas se você Colocar uma símile Atrás da outra Você chama a atenção Para a técnica E tira o leitor O leitor Nota o texto O texto começa A ficar mais pesado Então, a dica É você dar uma espaçada Na símiles Escolha as frases E os momentos Mais importantes Para você usar Uma símile Quando ela é necessária E evite Que é o grande problema Da símile São os clichês Então, por exemplo Frases como Quente como o inferno Alto como uma porta Etc Eles são muito batidas São frases muito batidas Você pode usar Na fala dos personagens Os personagens Podem Na psicologia Na personalidade No histórico pessoal Do personagem Ele pode ser um personagem Que fala clichê Mas isso é uma questão Do personagem Mas na narrativa Ela empobrece um pouco O texto Principalmente para leitores Mais veteranos E que prezam mais Para uma leitura Um texto mais original E para quem já leu Para quem curte ler Muitos lugares comuns Muitos chavões Ou clichês Eles deixam o texto Meio chato de ler Fica assim Oh meu Deus Não tem nada Que segure A sua atenção Assim Vai deixando monótono A dica é Vai criar uma símile Faça brainstorms Use o mundo ficcional O seu universo Lá da narrativa Para você criar Símiles mais originais Então por exemplo No Game of Thrones Então ao invés de Quente como o inferno No universo Do Jogo dos Tronos Do Game of Thrones Seria Quente como os sete infernos Que é Um elemento Que faz parte de lá Assim você quebra o clichê Você usa A estrutura do clichê Mas você quebra o clichê Colocando um elemento novo E fica interessante Para quem está lendo Agora Para a gente terminar Alguns exercícios Para você trabalhar Com símiles É Um dos exercícios Que eu recomendo Sempre É Toda vez que você Lê um texto Lê um livro Pega um livro De um mestre da literatura De um autor Feríssimo Famoso por sua prosa Né E vai lendo E vai notando A símiles Note as comparações Toda vez que ele Fizer uma comparação Você anota Aquela comparação Ou se for um livro Mais antigo Bota um círculo Assim na símile Vai notando Como os autores Trabalham O símiles Das formas Mais infinitas E variadas Possíveis Tire a símile Você está lendo Um texto E tem uma símile Tire a símile E leia o texto Sem a comparação Que o autor fez Ele empobrece Se pergunte Empobrece Melhora O que acontece? Piora a visualização É mais interessante É mais saborosa A prosa Com uma símile Bem feita E original Você pode usar a símile Para dar um tom irônico Para dar um tom humorístico Para dar um tom trágico Para poder descrever Coisas que são difíceis De descrever Com adjetivos Para poder mostrar algo Ao invés de Simplesmente Narrar o que aconteceu Você mostra Você compara um evento Com outro evento E você mostra Para o seu leitor O que é a sensação Que passa O início O evento Que você comparou Outro exercício Para poder desenvolver A capacidade De criar símiles Mais originais Descreva locais Onde você anda Todos os dias Por meio de símiles O asfalto Parece com o que? Ele é cinza Como o que? Ele é quente Como o que? As pessoas falam Conversam Matraqueiam Como o que? Como araras Como bichos Como computadores Os sons dos carros Os carros buzinam Aquela confusão de buzina Parece com o que? Te soa como o que? E vai anotando Sempre anotando E todo escritor deve andar Sempre com um bloquinho Para ir anotando ideias Anotando símiles Tenta descrever Para Dar uma olhada Em torno do seu quarto Descreva o seu quarto Por meio de símiles As paredes Tem cor São São cremosas Como o que? Como Aí você pensa Pensa Vai fazendo Brainstorm Coloca um monte de coisas Parecidas Com a coisa Que você está querendo Fazer a símile Né? E o último Mais um exercício É escolha uma cena Da história Que você está trabalhando Ou que está reescrevendo Ou escrevendo Ou editando De preferência Uma cena Que esses são Os melhores momentos Para a gente colocar símile Quando o seu protagonista Seu personagem Em ponto de vista Narrativo Está chegando Num lugar novo Ele chega num lugar novo E ele começa A olhar as coisas E a perceber coisas novas Esse é um bom momento Para você colocar símile Para fixar no seu leitor Como é que é aquele local Local novo Por exemplo Então Está lá Escrevendo a sua cena Veja esse local novo Esse lugar Dentro da cabeça Dentro da mente Dentro do ponto de vista Do seu protagonista P.O.V Como é que ela vê? Com o que ela se relaciona? Como é que ela descreveria O ambiente onde ela está? Utilizando símiles Similes Que tem a ver Com a sua própria vida E Para a gente encerrar Em bônus Esteja a diferença Entre uma símile E uma metáfora Simile Que é comparação Similar Parecido Comparação E metáfora Essas duas figuras De linguagem Estabelecem Relações Entre elementos Que apresentam Características em comum Na comparação Há sempre um elemento Comparativo Que torna Essa comparação Explícita Seja cor Forma Jeito Som Alguma coisa E na metáfora Essa comparação É feita de modo Implícito Então não tem o termo Como Parece Que marca essa comparação É direto A metáfora A coisa E a Que você está comparando Uma com a outra Vira uma coisa com a outra Então por exemplo Um exemplo clássico Aquele atleta É forte como um touro Que é clichê também Mas é forte como um touro Isso é uma comparação Uma simile Aquele atleta É um touro Aí é uma metáfora Não tem os termos Que estabelece a comparação Você fala que uma coisa É outra Então esse é o bônus stage E esse foi mais um nitro dicas E com esse nitro dicas A gente está quase fechando A parte de descrições O próximo vídeo É mais um sobre descrições Sobre quantidade O quanto O quão detalhado A gente pode usar ou não E Espero que se vocês tenham gostado Caso tenham gostado Dê um like Se inscreva aqui no Nitro blog No meu canal Aqui no youtube Nitro blog Lembrando que eu também trabalho Com leitura críticas para escritores Onde eu faço uma avaliação crítica De obras prontas Ou obras em andamento Se você estiver interessado Basta entrar em contato Os preços são acessíveis Eu também dou aulas de inglês Por skype Aulas particulares Focadas em conversação E para todos os níveis E eu e a minha esposa Érica Nós temos um canal Aqui no youtube Que é o Eric Newton Inglês por skype Com dicas diárias De inglês Convido todos vocês A conhecerem o canal E caso gostarem Se inscrevam lá No nosso canal A gente tem um podcast Semanal Super legal Então fica aqui Um grande abraço Do Newton Nitro E fazendo uma chã Aguardem o meu romance O primeiro romance Da trilogia Legião Marca da Caveira Que é um romance Ambientado No cenário De RPG Legião Que eu também participei Da criação desse cenário Que é para o jogo Old Dragon RPG Da editora Redbox Então o Marca da Caveira Vai sair em breve Pela editora Redbox Em breve quando ficar pronto E vamos então escrever Porque escrever É doido demais Até o próximo Nitro Dicas E vamos lá